Aí, papi, tudo bem? Eu joguei a PKXD, porque atualizou! Eu tô muito, muito explodindo de felicidade. Deixa seu like, 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 papi, é! Se inscreve, então, abriu o vídeo! E o PKXD chegou, atualização de Miraculous! Eu já tava tão animada que vocês não tem noção. Tava muito, muito, muito animada. E chegou! Olha o robôzão, como ele tá lindo. A roda gigante tá das cores do Cat Noir, do Plague, né? Ai, tá tudo muito lindo. E essa é a parte 1, porque não vai dar pra mostrar toda a atualização nesse vídeo. Tem muita coisa mesmo. Tão vendo aquilo ali, ó? Uma delas, ó, ó, ó. Que eu vou mostrar. É em breve. Então, se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum vídeo dessa atualização. E hoje, nessa parte 1, eu vou mostrar a casa da Marinette. E eu tô muito feliz. Ela é muito linda. E também gigante por dentro, viu, gente? E chegaram os móveis da casa dela. Tipo, da cozinha, da padaria, do quarto dela. Nossa, tá linda demais. Ó, eu vou entrar aqui com ela vazia. Pra vocês verem. Olha o tamanho disso. Ó, e tem um andar de cima. Olha isso! E mais o outro. Olha isso! E mais o outro. Olha só. Então, ela tá gigantesca. Esca. E ó, esse portal ainda não abriu, hein? Eita, o que que ele fala? A nova ilha! Nova ilha. Será que vai ser de Miraculous? Será que vai ter os outros prédios de Miraculous? Pô, a mansão, o hotel, o Louvre. Vai ser o universo de Miraculous, literalmente, no PK-XD pra sempre? Eita! E também chegou o passo, mas eu vou mostrar nos outros vídeos melhor. Nesse vídeo eu vou mostrar a casa que eu decorei igual a do desenho. Eu decorei igualzinha do desenho. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Eu usei os móveis e também usei outros móveis que já tinham no PK-XD que são bem parecidos. Então, estão preparados? Tipo, idêntico do desenho. Eu amei o resultado. Então assiste até o final pra você ver. Um, dois, três e... Tchã-tchã! Ó, vamos começar. Aqui é onde os pais da Marinette trabalham numa padaria. E a Marinette mora numa padaria, que ela mora nos andares de cima. E aqui é onde os pais da Marinette vendem, né? As coisas, né? As doces. E ó, eu coloquei doces. Temos bolos. Temos torta, mais bolo. Temos donuts. Temos rosquinhas. Temos bolo. Um bolo aqui de morango e com uma cereja na ponta. E aqui é a máquina. A... Como que fala? A caixa registradora. O caixa. Aqui temos as geladeiras de sorvete, ó. Porque aqui até sorvete tem. Na verdade picolé, né? Aqui. Temos uma mesa que eles cozinham aqui. A parte que os clientes podem vir, assim, né? Mas, assim... É mais pros pais da Marinette que eles cozinham aqui, ó. Aí aqui tem um cafezinho. Tem pipoca. Tem a... Eu coloquei um quadro aqui da casa. Aí temos o fogão. Temos a... Geladeira. Micro-ondas. Uma foto de um cafezinho. E o forno, que é quase o principal. Ó, pizza. Ami, ami, ami. Delícia. E aqui temos sorvete de pote. Que ali era picolé e aqui é sorvete de pote. Hum... Uma delícia. E... Pops. Sério. E eu também acertei nisso. Chegou a transformação da Marinette. Olha só. E ainda fica realista, ó. Meu Deus. É lindo demais. Ai, que lindo. Olha isso. Olha isso. Gente, e ela fazendo as animações? Eu achava que eu nunca fosse ver a Ladybug dançando dança brasileira. Mas... Acabou... Tô vendo agora. Olha só. Vocês querem ver ela dançando um samba? Ó. Pois é. Ó. Ó. Vocês já viram a Ladybug dançando Macon Jackson? Pois é. Tão vendo agora. Então ficou muito legal. Mas eu vou voltar aqui com a bonequinha. Fazer a Ladybug transformada... Formada... É... Normal. Cadê? Aqui, ó. Aê. É sem ser realista. Olha lá, gente. E no passe vem a... Oi, oi, oi. Eu vou explicar melhor da parte 2. Então bora lá. Olha que bonito. Então bora. Vamos subir agora para a sala barra cozinha. Tchadá. Esse foi o meu cômodo favorito. De verdade. Ficou idêntico. 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 Porque é um cômodo enorme. Então dá para fazer muita coisa aqui. Dá para usar a sua criatividade. Dá para fazer igual do desenho se você quiser. Dá para você fazer a sua própria casa do seu jeito. Dá para fazer muita coisa. Dá para não ser uma padaria. É, gente. Vocês podem usar a sua criatividade. Pode ser uma pizzaria. Pode ser um médico até. Pode ser o que vocês quiserem. Aí aqui temos o sapetinho de entrada. Aqui temos uma entradinha com flores. E aqui nesse chão rosa é a cozinha. Eu fiz idêntico do desenho. Eu até pesquisei imagem. Lembrei dos episódios. Que eu assisto todos. É de tudo. Eu lembrei de tudo. E aqui debaixo da escada. Igual no desenho tem a geladeira. O micro-ondas. O fogão. E esse armário. Olha isso. Como coube certinho. Isso aqui ficou satisfatório, né? Encaixou certinho. Olha ali. Olha. Olha. O que eu peguei? Olha um bolo. E aqui? Uma pipoca. E aqui? Uma pizza. E dali? E aqui? Uau, velhinha. Essa desenhada é uma pipoca. Eu achava que viesse um bamba. E aqui, gente. Eu peguei aqui esse negócio de sorvete. Pra representar a lava-louça da Marinette. Que ela até é chique. O pior é que eu não entendo. A Chloe chama ela de pobre. Mas olha a casa dela. É quase melhor que a dela. Mas é verdade, gente. A Chloe mora no hotel. Né? Não que não seja chique. Mas assim, eu prefiro a casa da Marinette. Eu acho mais estilosa. Assim, mais diferentona. Eu gostaria de ter um quarto. Não, imagina um quarto assim com a cama no alto. Bem legal. Aí eu coloquei uma prantinha aqui em cima. E aqui é um item novo. Todos esses são, gente. A geladeira. Aqui, ó. Tudo isso aqui é da casa... Original dela. Aqui eu fiz a mesinha. Aí aqui, saindo desse chão rosa. Temos a sala. Tudo isso aqui é sala. Temos o cacto. Temos aqui armários. Temos aqui uma plantinha, ó. Bem bonitinha. Temos livros. Pra Marinette. Muito importante. E também é divertido. Temos aqui... Lápis. Espírito. Decoração. O sofá próprio da Marinette que chegou agora. Que chique. Aqui, ó. Pops. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Todos esses móveis aqui, ó. Que eu usei na casa. São novos. Da Marinette, ó. Nossa. Chegou muita coisa. Olha isso. Olha isso. Aí aqui eu coloquei um puffezinho de gatinho. Dois puffezinhos de jogos. Porque, pra quem não sabe, a Marinette, todos os dias que ela chega na escola, enquanto a mãe dela faz o almoço, ela joga videogame com o pai dela. Eles são profissionais. A Marinette até vem ser o campeonato com o amigo dela. Aí aqui temos a TVzinha. Que coisa mais fofa. Olha isso. E tudo. Vou deixar nesse programa. Vamos lá. Aí aqui temos uma luminária da Marinette. Olha isso, ó. E ela ilumina, viu? Ó. Ó, ó, ó. Olha, Lia, vai queimar. Aqui temos mais uma tela de videogame, só que mais profissional, ó. Ó a posição que fica. Aí aqui temos o controle. Aqui temos uma estante de livros, que tem também no desenho. Lembrando, gente, que eu baseei no desenho. Então tá tudo no lugar do desenho. Tipo, esse sofá tá aqui, também tá aqui no desenho. Quem é Miracle já assiste, ou já assistiu alguns episódios, já sabe que tá igualzinho, né? Pra quem tá assistindo até aqui, coloque em hashtag PKXD Ladybug. PKXD Ladybug. Agora, vamos para o quarto, que eu sei que vocês estão muito ansiosos pro quarto. Que é, na minha opinião, o cômodo principal da casa dela, que é o que mais aparece também. Então, um, dois, três e... Então, bora lá. Ó, olha, abre quando chega perto. Ó. Ó. Belinha, vai que... Aqui embaixo. Que é onde fica... O computador da Marinette, coloquei. O computador da Marinette. Aqui, ó. Aí temos a cadeira que roda dela. Ó, que chique! Computador da Marinette. Ó, até sem fio o mouse, ó. Ih. Aí, aqui dentro, é onde fica a caixa dos Miraculous. Às vezes não, né? Às vezes sim, às vezes não. No caso, é uma caixa de costura da Marinette, que a Marinette gosta muito de costurar. Aqui temos um reloginho que eu coloquei. É o mesmo. Não tem no desenho, mas eu coloquei de decoração. Uma plantinha ali, que tem plantinha na mesa dela. E essa daqui era pra representar a caixa dos Miraculous. Será que vai chegar a caixa dos Miraculous? Hum. Ainda não lançou spoiler nenhum, mas já tô criando teoria. Aqui, é pra representar a lâmpada dela. Que aqui a gente dá um jeitinho. Aqui temos as roupas da Marinette, que ela mesma costura. Ou não. Ela costura alguma. Aí, aqui temos pisca-pisca. Bandeirinhas, que no caso, no quarto da Marinette também tem. Aqui é uma divisória, que tem pra cá. Aí, aqui temos um item novo, que é... É tipo um lugar, não sei se a Marinette faz skincare aqui, sabe? Tratação no rostinho. E tem uma pia aqui. Aí tem umas gavetas, assim. Um espelho. Um ventilador pra refrescar. Estão sentindo ventinho? E aí? Tá quebrado? Aqui temos umas baguncinhas que a Marinette sempre tem no quarto dela. Aqui temos mais um quadro da casa dela. O porquinho que solta arco-íris. O Nel Pig. Olha que gringa. Aí, aqui temos o baúzinho da Marinette. Aqui temos uma frã. Pra deixar tudo mais fresquinho. Aqui, mais uma luminária. Tapetinho da Marinette. Aí, aqui eu quis representar aquela... Tipo, cama que ela tem aqui, do lado dessa janela redonda. Quis representar aqui, junto com a luminária. Uma mesinha. O espelho dela. Vamos até fazer uma pose aqui, ó. Ó. Ah, tô linda. Aqui temos os manequins que a Marinette faz as roupas. Um bichinho que ela limpa pra ela. Eu coloquei, tá, gente? Não tem no desenho. Eita. Olha como limpa. Nossa, tem bastante pó, hein? Marinette. Tá cuidando do seu quarto, Marinette. Coitada do robô. E subindo aqui, que é a parte mais diferente, assim, do quarto dela. Que tem, tipo, um segundo andar. Que é onde fica a caminha dela. Tem até o travesseiro... Fizeram até o travesseiro de gato dela. Ai, que bonitinho. E eu... Não tem no desenho, mas eu coloquei aqui, tipo, uma... Uma cadeirinha, assim. Ou uma caminha pra Tiki. É meio grande, né, pra Tiki? E também um pouco curvada. A Tiki vai ficar ali no fundinho. Que tadinha. Né, Tiki? Ai, aqui temos um quadrinho, tapetinho, luminária de estrela. Vou dar uma descansadinha, gente. Já volto. Tô brincando. Vamos continuar. Pium! Olha essa vista! Ó! Sou Ladybug, sempre a melhor. Contra o inimigo eu vou lutar. Sou Ladybug, sempre com sorte. A força do amor vai nos salvar. Sou Ladybug, pum, pum, pum. Sou Ladybug. O que você tá subindo até? Pra ver a casa de longe, pera. Socorro. Aí aqui, ó. São as borboletas depois que a Ladybug livra, né? Elas. Do poder do rock more. Ó. Ui! Olha lá. Aliás, gente. Isso é ela. Dá pra ver muito bem. Socorro. E também temos a mini torre aqui. Que é um novo item também. Mini torre. E eu coloquei a caixa de correio de coraçãozinho. Pra combinar com a Ladybug. Então eu espero que vocês tenham gostado da minha casa. Que eu decorei com muito carinho pra vocês. Bom, eu vou gravar mais vídeos dessa atualização. Mostrando tudo que eu ainda não mostrei. Mas... Mas então vocês sejam sete. E tchau. Pra vocês. É vocês. Muá. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.